César Guimarães e José Marius Domingos, com palestrantes. Antes, eu vou só fazer uma emenda do que vai ter na palestra de hoje, embora o próprio título já me sugira que seja isso. Porque é mais ou menos assim o que eu pus como resumo. Que a esquerda havia sofrido pelo menos dois importantes reversos entre os anos 80 e 90. Um deles foi a queda da União Soviética, que levou o marxismo-nelinismo ao descrédito. E outro foi o projeto neoliberal, que obteve notável hegemonia política, ideológica e econômica. E foi tratado, inclusive, o partido de centro-esquerda, como o Liberal Party, no Reino Unido. Só que, a partir da década de 90, houve um novo aumento de crescimento da esquerda. Tanto na Europa, quanto na América Latina. Na América Latina, principalmente, em que governos de orientação progressista foram elites no Brasil, no Chile, na Venezuela, Argentina, Uruguai, Bolívia, Equador, Nicarágua. E, na Europa, a crise financeira de 2008 favoreceu os partidos de esquerda, tanto aqueles mais convencionais, como o Partido Socialista na França, quanto aqueles com orientação diferente, com um discurso mais crítico na União Europeia, como o Partido Siriza na Grécia ou o Podemos na Espanha. Só que o que aconteceu nos últimos anos, houve uma nova crise. Esse giro à esquerda começou a dar sinais de desgaste por vários fatores. Na Europa, as tentativas de reverter as políticas de austeridade vêm sendo fracassadas e a recente crise migratória vêm favorecendo o discurso e a viabilidade eleitoral dos partidos da direção nacionalista. E, na América Latina, os governos de esquerda mostram dificuldades em vários pontos, para avançar a agenda reformista, enfrentar a investigação de corrupção em vários países, derrotas e referentos, processos de impeachment, graves crises econômicas e, em alguns casos, do próprio regime democrático. E, além disso, na América Latina, esses partidos de esquerda têm que lidar com países cada vez mais divididos, isto é, polarizados, uma polarização social e ideológica cada vez mais errada nessas sociedades. Inclusive, se dividindo eleitoralmente com eleições que, muitas vezes, acabam em 51 a 49, pela cara eleitoral, como aconteceu na própria eleição brasileira de 2014. E o propósito dessa mesa é justamente debater o que levou a essa nova crise da esquerda e discutir quais são os fatores, se a conjuntura econômica internacional pós-crise de 2008 foi um fator importante, se pode levar em consideração a desavença entre a esquerda partidária convencional com os novos movimentos sociais, os limites do reformismo baseado em inclusão no mercado consumidor, mas também do novo constitucionalismo bolivariano, as dificuldades ainda com questões étnicas e de identidade institucional, ao mesmo tempo que a esquerda busca um discurso internacionalista e, acima de tudo, a crise de identidade da própria esquerda, em parte causada por uma falta de autocrítica. E, além disso, a mesa também vai buscar elencar possíveis alternativas para esse impasse e condições de possibilidade de uma possível reinversão dos movimentos partidos que se consideram progressistas. E contaremos hoje com dois palestrantes, que já são conhecidos na maioria de vocês, o professor César Guimarães, que é bacharel em Direito pela UFRJ, tem mestrado em Ciência Política pela University of California e doutorado em Notório Saber em Ciência Política pelo CAMP. E estuda, dentre outros temas, política externa nos Estados Unidos, teoria política e história das ideias políticas. E o professor José Maurício Domingues, que tem graduação em História pela PUC-Rio, mestrado em Sociologia pelo IUPED, doutorado em Sociologia pela London School of Economics and Political Science, e estuda, dentre outros temas, teoria sociológica, modernidade e movimentos sociais. Vamos começar, os professores prefiram, o César fala primeiro, depois o José Maurício, e agora passa a palavra para o César. Obrigado a todos que vieram. Já é noite, ou ainda é tarde, é tarde, não é boa tarde. Deixa eu dizer, estou extremamente honrado, e eu falo sério com esse convite dos estudantes, através dos organizadores desta semana. e é uma honra mesmo, me agrada, sem falar. Com muita satisfação, essa mesa, junto com o Maurício, e eu pedi para ser o primeiro, porque como o primeiro, o segundo fala depois do primeiro, de acordo com uma certa lógica conhecida de muitos, o que o primeiro fala é mais facilmente esquecido. Então, acho que vai ser melhor. E me agrada muito que essa mesa seja presidida por Caio, de quem eu gosto tanto. Eu fui, tentei ser orientador, mas de acordo com não sei que regras de CAPES, se a gente se polícia não pode orientar sociólogos, deve ser uma coisa estranha, mas as regras da CAPES são coisas inescrutáveis, eu prefiro não me meter nisso, senão passaria a noite falando bem dela. Agora, bem, então, mas eu acabo de ouvir a Imenta, que é um pouco mais longa do que aquela que eu ouvi, e não sei porquê, não se senta aborricido com o meu comentário, como eu sou um autodidata em Ciências Sociais, eu fiz direito, aliás, com muita alegria, porque ontem o meu curso de Direito me ajudou a entender a brutalidade que ocorreu com o Instituto de Direito do Brasil, mas isso é outro assunto. Como eu fiz direito, eu estudei autodidaticamente, então, das minhas primeiras leituras, ao contrário do que pode parecer alguns, foi o Kalmarheim. E há textos que, às vezes, exigem a Sociologia do Conhecimento, não é? Pode ser Scheller também, se você prefere, mas, enfim, mas não se trata de fazer a Sociologia do Conhecimento, não é em Menta, e é só dizer, Kai, que é impossível, quer dizer, dada a gama de questões, tudo que eu posso falar, e eu já sei que já perdi cinco minutos, quando tiver cinco, você põe, que eu terei falado um terço do que quero. E aí, por favor, não, e a esquerda em crise, a esquerda em crise, eu não acho que a esquerda seja em crise, não. A esquerda, em toda a parte, tem sofrido enorme derrota, e a resposta mais simples que uma pessoa simplória, como eu, pode dizer, é o seguinte, a esquerda perdeu, porque a direita ganhou. É tão simples quanto isso. Dito isso, eu não tenho mais nada a dizer, porque eu acho que todo mundo não entende, não é? É uma coisa de bom senso, não é? Porque se trata disso. Pessoas são muito ligadas, eventualmente, por conta de suas filiações partidárias, ou políticas, no meu caso, em derrotas recentes, em eleições de domingo e tal, o mundo, é porque não leram sobre a Hungria, não é? Ou não leram sobre o referendo da Colômbia, ou não leram, não leram o quê? Ah, houve coisas na Chacolvaca também, nem me lembro, está vendo? Deve ter sido coisa boa, não é? Ah, isso foi em 1968, querida, foi há muito tempo. Você viu lá em Praga, onde estão, na praça, você vai me provocar, vai ser complicado, porque aí você vai acabar com a minha fala. Você viu na Praça da Cidade Nova, os nomes de patriotas tchecos e eslovacos que morreram sobre os tanques soviéticos estão escritos. É uma coisa terrível, não é? É uma coisa terrível, mas, enfim, vamos voltar. Nós chegaremos a 1968 em algum momento. E, bom, pode ser 1956, depois você vai me perguntar pela Hungria, não? Ou pelo Muro de Berlim? Bom, enfim. Então, a primeira referência, que vamos começar de forma inversa, porque eu vou falar, essa é da direita, é a América Latina, não é? Então, nos anos, no início do século, eu ouvi dizer que o neoliberalismo foi derrotado. Eu me lembro ter lido esse texto, eu lamento não me lembrar do autor, é uma questão de amnésia voluntária. E eu fiquei olhando e digo, mas como é isso? O pós-neoliberalismo, eu digo, ah, que engraçado, porque eu achava que o que chamam de neoliberalismo deve ser homenagem a Hayek, que criou o termo, como sabem, não é? Imagino. Eu realmente achei que era o ar que se estava respirando, era o contrário, não é? Já acabou, porque você nem se apercebeu que ele está na sua cabeça, não está mais lá fora. Mas, enfim, ok. E que essa derrota se deu no Brasil, na Argentina, eu vou citar países, vários países, apenas para, por razões que daqui a pouco ficaram claras, Brasil, Argentina, Venezuela, Bolívia, Equador, ok, ficaram por aqui, porque saem daqui. E o para... Porque eu leio tudo que o Maurício manda, enfim, manda, eu acho que ele... Então, eu esqueci. Leia o Wolfgang Streck. Então, eu evidentemente consegui quatro artigos, que fizeram na New Left Review, ele não é um marxista, não é? Ele é um ricardiano, tudo indica, não é? O último é agora, e o nome do artigo é muito interessante, quer dizer, quando o capitalismo acabará? Ok? A quem interessar, possa a resposta é não se sabe, possivelmente nunca. E por que que Streck, eu não vou sair do tema, trata disso, não é? Por que preocupa? Não, por que todo mundo sabe, a não ser os economistas de mercado, que escrevem em português, mal português, aliás, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, os economistas mais sérios do mundo estão preocupados, porque é muito estranha a situação, não é? Quer dizer, o fundo monetário, a essa altura, já aceita juros negativos, não é? Que é uma coisa meio complicada, pensem bem, não é? Porque não se pode ter inflação zero, juros negativos, é um problema, não é? Mas como o fundo monetário também passou a preocupar-se, e por que o FED, por que o Banco Central americano, não se preocupou antes? Então, o fundo monetário acompanha, não é? Então, quem não tem uma importância grande, tem 18% dos votos, não é? Então, é muito voto. Com a taxa de emprego, não é? Essa é a taxa de juros, dependendo do emprego, e por isso não tem sido alterada nos Estados Unidos, porque consideram que o desemprego ainda é muito alto. O Brasil é o único país em que me dizem, eu li isso, mas eu passei, parei de ler besteira, que o juros alto é necessário para que o emprego caia, eu digo, puxa, realmente é notável, não é? Evidentemente, sete respalhos, pelo menos 800 cláusulas, então, eu não tenho mais tempo para ler burrice, não é? Então, a preocupação desse artigo é com o problema de uma economia estacionária. O que significa isso? Significa o que já se passa no Japão há mais de 10 anos. O que se passa no Japão há mais de 10 anos? O Japão apenas mantém a sua economia, ele se reproduz. Quando é que se dá, vamos comparar com a transição demográfica, não é? É 1.4, não é? Abaixo disso, a população começa a cair. Não, estou falando só para comparar. Então, o que o Japão ocorre, que ele cresce o suficiente para repor. Ele continua, está estacionário. É isso. O que é uma boa ideia, porque ele fica mais rica, como eles robotizam e não deixam haver imigração, onde a robótica mais se desenvolve. Bom, mas deixamos o Japão de lado, são 10 anos de ficando estacionária. Por circunstâncias locais, continua um país rico. Mas, imaginem a economia estacionária na Europa ou em outros lugares. Significa simplesmente o seguinte, que a renda não cresce. Se a renda não cresce, você tem alguns problemas. Um deles é que, não havendo crescimento, ela vai ter que ser repartida. E eu lamento informar, o capitalismo não gosta de repartir renda. Então, o Estado estacionário introduz a oposição que ele faz em outro artigo, empregando um conceito que é meu juiz, para meu juiz, é o oxímoro, de Klaus Hof, a crise do capitalismo democrático. Quer dizer, está na New Left Review, uma edição de 2001. Eu não sei se a New Left Review está no portal CAPES, porque em casa eu não tive acesso. Tem que ser pelo IP daqui. De qualquer maneira, é assinada. Se está, é bom, porque tem os democratas, os republicanos, é bom ter alguns independentes também. Agora bem, o que o artigo dele revela e discute é a coexistência sempre instável entre capitalismo e democracia, democracia entendida como um regime, coisa que não é o meu caso, como uma democracia representativa, que é o que temos, não? Por aí. Mínima, um pouco mais, um pouco menos, mas é tanto. E que ela tende a se transformar com a crise recente, com uma crise recentemente iniciada, em antagonismo. O que significa, quer dizer, que há um potencial, uma potencial reversão autoritária no elo mais fraco? O elo mais fraco, conceitualmente, é a democracia. Para mim, evidentemente. Eu falo do meu lugar, e ele também é um neoricardiano, não é um liberal. De um lado. E o elo mais fraco é o lugar geográfico. Pensem na América do Sul como um elo mais fraco, como um exemplo de elo mais fraco. a outro. Então, é sempre desigual. Não vai, essa instabilidade, essa reversão autoritária, não vai se dar da mesma maneira em todos os lugares. Assim como a crise de 2008, se manifesta, desde então, a quem interessar possa, por isso, se discute economia estacionária, em lugares diferentes, de maneira diferente. Salvo no Brasil, onde é culpa do governo, naturalmente. Bom, mas fora lugares excepcionais como o Brasil, a crise atingiu todos os países. Bom, agora bem, por democracia, ele entende aí a democracia representativa. Eu peço, Vênia, e com todo respeito aos colegas que pensam diferente, o acréscimo de aspectos deliberativos, participativos, em nada altera, a meu juízo, a essência do Maranhão. A propósito de deliberação, e, peço, veneno, a Fabiano, que citou essa questão recentemente, o conselismo, particularmente em saúde, tem se mostrado fragilizado. É claro que o caso do Rio de Janeiro é o pior, mas é motivo de um livro de Silvia Gershman, do artigo de Silvia Gershman, um livro recente sobre, exatamente, a política de saúde no Rio de Janeiro. Filho Cruz, este ano. bom, e a questão da democracia representativa, no sentido da participativa, o exemplar mais divertido que me ocorre é uma tese que eu ajudei a ler, etc. e tal, foi orientada por Renato Bosch, de meu querido amigo Paulo Dávila, que na época era um petista roxo, além de gaúcho, é tche, então ele foi para Porto Alegre observar o orçamento participativo, sobre o qual escreveu a tese desse tamanho, mas não foi publicada, porque é o Paulo, não publica as coisas, e quando ele chegou eu digo, e aí Paulo, que tal? Ele diz, olha, é interessante, é uma espécie mais sofisticada de clientelismo, ok, bom, dito isto, e foi isso que escreveu, essa é a tese. então deixa eu pensar nos países da América Latina que foram citados, consideremos o Chile, o Chile, o Chile, o Chile é governado pela presidente Michelle Bachelet, e eu suponho que, mas não for a para homenageá-la, que é uma candidata eleita pela esquerda, não é verdade? No caso da última eleição, ela enfrentou uma candidata vinculada claramente ao pinochetismo, já sem são frases, então em nome da dignidade humana, deixa eu pôr ela no lugar que ela está, que é a esquerda, e contudo, nenhum problema no Chile, ela está amarrada por uma constituição da ditadura que não pode ser mudada por razões de lei eleitoral que não dá para entrar, Fabiano explicaria isso melhor, ela tentou, tentando mudar a eleitoral, é muito difícil, não é? E a política econômica e financeira é rigorosa, é muito próximo do ortodoxo, não é isso? Não há que reclamar da política econômica, não é? A única coisa que ocorreu lá é que se produziu muita pobreza, não é? E o Chile conquistou no campeonato da desigualdade o segundo lugar na América do Sul, todo mundo sabe qual é o primeiro, não é? Então, produz pobreza, desigualdade, inclusive eu li uma discussão interessantíssima, o que se deve combater primeiro a pobreza ou a desigualdade, evidentemente eu não leio um negócio desses, não é? É preciso ter uma sensibilidade social um pouco baixa, não é? Bom, consideremos o Uruguai, a frente ampla é muito simpática, vocês não gostam da frente ampla? Não é uma coisa linda? Tem até maconha e tudo, não é? Agora, por razões que vocês estudarem um pouco mais o Uruguai, entenderão, o ministro da Economia, desde o início do governo da frente, é o mesmo, chama-se Danilo Astori, este é o homem do relacionamento com o mundo exterior e com o mercado, sempre o mesmo, sempre o Danilo Astori, ele vai envelhecer lá, não sei se fumando ou não, a maconha do outro, mas a frente é ampla e ampla. Então, por aqui não temos problemas, não é verdade? O que que não temos problemas? porque essas democracias coexistem de uma maneira adaptativa às demandas do capital. Ok. Agora vamos ao Brasil. No Brasil tivemos por muitos anos o que é uma política esperta, do ganha-ganha. Quer dizer, você ao mesmo tempo vai enriquecer os rentistas e eles enriqueceram, continuam enriquecendo, porque não mudou nada, nós temos até ministros que se repetem, a ministra está fazendo o mesmo atualmente, e ao lado disso, redução da pobreza efetiva e alguma alteração na distribuição de renda, mais discutível, mais óbvia. Na verdade, eu fico pensando aqui nessa redução da pobreza e tal, fico mais preocupado é com do que isso, não porque as pessoas são pobres é muito ruim, mas é com a incorporação, que é uma palavra que eu não gosto, mas é que o fato que um número muito grande de pessoas começaram a se considerar cidadãos da república. isso não tem a ver com riqueza nem com renda, tem a ver com status, o resto tem em Toquevilha, ou nos aeroportos, é fácil eu ver, ou sei lá, onde é que vocês querem ir, o pátio, deixa para lá, o shopping que eu ia citar. Então, isso significa que as pessoas que acham que podem transitar no Brasil em geral, isso não tem recuo. É importante lembrar, porque eu gosto muito da ideia. Agora, esse experimento político-social não pode ser repetido. Quer dizer, uma das consequências e explicações não a única do golpe, porque aqui houve um golpe de Estado, como é óbvio, é que esse experimento não pode ser permitido. É o oposto que tem que ser feito. Consideremos o caso da Venezuela é mais grave, porque a Venezuela praticou heterodeficiência econômica e, ademais disso, contestação revisionista, especialistas em relações internacionais, expliquem isso ao pessoal. Contestação revisionista é imperialismo. É demais, não é? Não é isso? Então, o que você tem na economia na Venezuela hoje, e, por favor, a Constituição Bolivariana que eu li e estudei, é parecida com a de 88, mas é bem melhor sobre o seguinte aspecto, ele admite o recall, que eu suponho que todos sabem o que é, e em inglês fica bonito? Não é bonito? Não é legal? Então, agora vamos traduzir em espanhol, referendo, revogatório, inclusive, presidente da República. Eu acho que ele vai perder o próximo, agora, mas isso é uma outra questão, se perder, perdeu. Bom, então, praticou isso. Então, o que há na economia chilena é uma destruição na Venezuela, é uma destruição à chilena. E, Alba, agora eu estou em 73, em 11 de setembro. É o outro 11 de setembro, não é? É uma destruição à chilena, não é? É o golpismo de direito, a oposição vem se comportando golpisticamente desde o início, recusando-se a participar das eleições, salvou as últimas, como ganhou. Puxa, mas era óbvio, ganhavam anteriormente. tinha que participar. Deu um golpe, efetivamente, ele foi preso, etc. Não conseguiram o referendo revogatório, Chaves ganhou. Então, o que tem agora, é uma destruição, mas é bem óbvio, do golpismo de direito continuado, em uma vitória é que possível da alternativa a isto no próximo referendo revogatório. Por quê? esta política que a Venezuela andou praticando, que de resto tem problemas com a chamada doença holandesa, depois eu explico o que é, se alguém me perguntar, não pode mais, nem externa, nem interna. Então, o que está se passando ali é um Chile. Isso eu suponho até com os meus participantes externos. Tem até greve de caminhoneiro, não? fica um pouco chato de ver as coisas se repetirem. Bom, então, isto não é mágica, viveu. Então, agora eu quero ir para além da América Latina. O que ocorre no mundo, nesse momento, retomando um tema que já falei em outro lugar, é a imposição vitoriosa, para usar o termo de Polanyi, do credo liberal. eu não vou usar neoliberalismo porque é frouxo, é o credo liberal. Polanyi escreve o seu livro famoso nos anos 50, depois da guerra, da grande transformação. E a imposição vitoriosa do credo liberal se dá a partir da recessão sem fim que começa em 2008. Aos interessados em entender que não foi uma recessão, foi uma depressão, eu recomendo o livro que eu tenho lá dentro, eu sempre esqueço o nome dele, mas não importa, The State of Capitalism, vai para o senhor Richard Posner, que é o maior especialista, o mais importante especialista em regulação. Quando eu digo regulação, é essa que vem aí. Então, é bom ler, é o futuro, está aí. E que em 2009, sobre a crise, escreve um livro belíssimo. do ponto de vista, é claro, da escola de Chicago. Eu, por acaso, gosto muito da escola de Chicago. Ela explica muita coisa porque diz a verdade, diz as coisas. Todo mundo agiu racionalmente, o resultado é irracional. Como eu já li isso e não sei que é autor, achei interessantíssimo. É um livro lindo, foi escrito, ele diz, aliás, homenageando-se a si mesmo, que eu estou fazendo o mesmo que Keynes, que escreveu o seu livro por sobre a crise, 1935, porque não tem o mesmo alcance, mas é muito interessante. Então, eu leio essa recessão, e em alguns momentos foi depressão, é o que ele chama de failure of capitalism, uma falha do capitalismo, não é uma falha do Estado de mercado, que custou três trilhões e tal, só nos Estados Unidos, como o lugar e o momento da vitória do credo liberal. A solução da crise, a solução da crise, que não tem fim, porque não tem solução, porque continua, na verdade, requer e impõe o credo liberal. E seu formato, vamos lá, livre movimentação de capitais, regulação, apenas para fortalecer o mercado, eu estou citando um pouco, não é isso? E para fortalecer o mercado e as instituições que operam ganham o jorrentismo, porque se trata disso, capital financeiro não é uma coisa, as pessoas ganham, os indivíduos ganham, nos fundos, etc. Depois, fiscalismo rigoroso, proteção extrema, que é a proteção extrema aos ganhos rentistas. O fiscalismo exige cortes orçamentários e despesas. Isso significa decadência do princípio da proteção social, que, como qualquer pessoa que lê até o jornal brasileiro, sabe onde serão os cortes. No caso do Brasil, nos outros também. Ou quem não sabe que na Suécia já existe seguro privado, ou na França, ou na Inglaterra, saúde. Não sabem. Ok. Ok. Depois, na periferia. Então, o fiscalismo rigoroso consagra a ideia de que a principal mercadoria que está à venda chama-se moeda. E quem lê o Polanyi sabe que a mercantilização da moeda, do trabalho e da terra é o que constitui o credo liberal. Então, não se aborreçam. A moeda é a mais abstrata e a mais interessante das riquezas. Não é isso? Ela se auto-reproduz com muita tranquilidade. o resto está no texto, os textos básicos. Não vou perder tempo. Então, na periferia, na periferia, se possível, os juros altos. O que significa baixa inflação. Ninguém é a favor de juros altos para baixar a inflação por acaso. É porque se os juros forem altos, há ganhos de arbitragem entre os juros ganhos, por exemplo, nos Estados Unidos, 1,5%, e os aqui, ganho. Então, quando um rapaz rentista simpático, engravatado, diz que ele, o salário, não é, a inflação corrói o salário do trabalhador, é evidente que corrói, ele não está interessado com o salário do trabalhador, mas com a sua renda. Quando a presidenta Dilma, em 2012, baixou os juros a 8%, ela começou a cair. Todo o mercado sabia disso. O mercado, que as pessoas no mercado, é só perguntar. Pergunta alguém, bom, ok. Então, a Dilma começa a cair aí. Ok. Vamos continuar de maneira sem Dilma agora, mais genericamente. O credo liberal está sempre em busca do indivíduo perdido, ou seja, é a produção dos indivíduos. O que é produzir indivíduos? É fragilizar tudo que é coletivo. Fragilizar sindicatos, fragmentar, fragmentação generalizada das demandas subalternas, não é isso? Quer dizer, aqui está a demanda de um grupo que é oprimido, aqui, outro, aqui, outro, aqui, outro, você joga com essa fragmentação, não é que as pessoas queiram jogar, mas é assim que ocorre. Ok? Então, quando a fragmentação se dá e a gente gosta dela, ele chama de pluralismo. Confere, está bem. pluralismo é a fragmentação quando a gente gosta dela, não é isso? Assim como o populismo é a política popular que a gente não gosta. Não é conceito nenhum, não é vazio, não é xingamento. Outro ponto, a privatização generalizada, inclusive, dos serviços sociais, direto ou indiretamente. Isso corresponde, no credo liberal, à ideia do self-help, para usar a expressão em inglês, não é isso? Você deve cuidar da sua saúde, da sua educação, serve básica, etc. e tal. Isso fica a seus cuidados. Por isso, o seguro privado, e etc. e tal. Se em busca do indivíduo perdido, exige a remercantilização da força de trabalho, drástica redução da rede de proteção, ou seja, os dispositivos que amortecendo a luta de classes, particularmente, onde se deu a social-democracia, que foi num espaço territorial desse tamanhinho que é a Europa Central, e tal. Deste tamanhinho, de enorme importância, isso, mas, enfim, eurocentrismo, não é? Esses dispositivos, é evidente, como até, sem uma matrilípsis, na época que pensava, amortecem a luta de classes. Então, permitiram a social-democracia, o que Orff prefere chamar de capitalismo democrático. Não dá mais. Segundo, o socialismo real caiu. Não estamos felizes que ele caiu, o muro caiu, em 89, o império dos Czares, sob o seu formato interregno, que é isso, 70 anos, desapareceu em 92, 92, é isso, não é aqui. Mas, com ele, cai, quando cai o muro, ele traz com ele a decadência da social-democracia e seu correlato funcional, desculpem, na periferia, que é o desenvolvimentismo. Quem não tem social-democracia cresce, não é? Agora, o desenvolvimentismo pode ter, para alguns, inclusive, uma face humana. Eu confesso que não sei bem o que é isso, e costumo chamar isso de acumulação de capital, não é? Remeto vocês a uma tese já depositada de Tatiana Oliveira, que tem 80 páginas sobre essa transformação de conceitos, não é? Progresso, acumulação de capital, desenvolvimento, como é que isso aparece, especialmente, no pós-guerra, em 44, por aí, que quando esse termo é adotado por economistas, quais Ragnar Luz, não dá para citar, não é? É muito interessante como ela dissolve esta história. naturalmente, nós podemos ter, já que gostamos de capitalismo, o que eu chamo de socialismo de acumulação originária, quer dizer, a mais brutal acumulação primitiva da história do capitalismo se deu, evidentemente, na China, não é? É por isso, e portanto, o mais rápido é a taxa de desenvolvimento jamais alcançada. Ou eu estou errado? Então, eu chamo o socialismo chinês, põe uma homenagem, de socialismo de acumulação originária, ou seja, capitalismo. Ok. O outro ponto é que é preciso ter uma institucionalidade compatível com o credo liberal. O que é essa institucionalidade? Eu assisti um dos seus episódios ontem. tive a honra de assistir, de ouvir o voto, uma coisa horrorosa, mas do ministro Celso Mello, que foi vencido, ou sei lá quem. Então, a instalação é simples, é exceção continuada no Estado de Direito em decadência. Isso. Exceções continuadas, ou tem ouvi uma. Vocês acham que o princípio da inocência não foi violado, outra coisa, julgada, não é isso, o devido processo legal, leia a Constituição, pelo amor de Deus. Primeiro ano de Direito, eu fiz cinco. Esqueci tudo, mas algumas não dá, porque são princípios gerais de Direito no primeiro ano. Pessoal Hermes Lima. Bom, então vamos lá. Então, a nova democracia do credo liberal, que vai se espalhando de formas diversas, de acordo com as características nacionais de cada lugar. Isso não é um processo universal. Tem características gerais e contextos locais. E, aliás, uma geopolítica própria, vai variar de lugar para lugar. Da Europa, da periferia, na Europa, nos Estados Unidos. Eu chamo isso tudo da tendência a novas democracias de segurança nacional. Nos Estados Unidos, ela aparece desde 2008, 2002, 2003. Com o ato patriótico, com a criação do Homeland Security. Não é? É preciso, diz o presidente Obama, para citar uma pessoa que todos gostamos, libertar-se um pouco, libertar-se da liberdade para ter segurança. bom, essa frase, eu prefiro que ele, preferia que ele não dissesse, porque era melhor no presidente anterior. As pessoas, às vezes, são mais parecidas do que gostariam. Bom, então, na União Europeia, é óbvio, não é? A legislação de exceção está em todo lugar. E, evidentemente, é a propósito do terrorismo. E, a propósito do terrorismo, serve para qualquer coisa. Não é? Então, vai se ampliando. Na França, se ampliou. Na Rússia, é claro, porque a Rússia, evidentemente, é uma democracia, como vocês sabem. Eu preciso rir, não. É uma democracia de segurança. O Putin garante. Ok? Vai lá fazer a oposição. Então, não precisa nem lei. No caso do Brasil, vamos lá, vige uma lei de segurança nacional. Ela é de 1985. Assinada pelo presidente Figueiredo. Eu gostaria de saber o que fizeram todos os presidentes, todos, desde Sarney até a presidente Dilma e o usurpador local, não é isso? Com essa lei. Porque, será que o advogado-geral da União, que fazia essa lei, teve cinco minutos para ler isso e arguir que ela pode ser inconstitucional, ser incompatível, não. Ela é virgem. Então, se eu falar mal, continuar chamando o chefe de governo de usurpador, isso está contido na lei. Isso é crime. Que, aliás, eu gosto muito de praticá-lo. Quero ver o gravado e filmado. Agora, bem, vige também uma lei contra a corrupção. Todo mundo é contra a corrupção, não é verdade? Mas, leiam a lei, gente. Leiam como a delação premiada entra aí. Há uma discussão muito complicada sobre a delação premiada, não dá para eu discutir. Não sou a pessoa melhor para eu discutir isso. E, finalmente, há uma lei antiterror. Bom, eu vou ser rápido. A lei antiterror não foi adotada por causa das Olimpíadas. Deixamos de ridículo, não é? Porque, não foi nem o ministro dos esportes, que eu não me lembro quem é, nem o ministro da justiça, que também não me importa quem é, mas o ministro da fazenda. O ministro Joaquim Levy, que deu uma declaração ao jornal Právida, perdoem, Globo, que essa lei era necessária, porque os mercados se sentiam mais seguros se se adotassem essa lei. Essa lei é produzida no contexto de um órgão chamado GAF, é um órgão de proteção de investimentos, independente, ligado vagamente ao ECD, mas, enfim, os países mais importantes estão lá e, portanto, os mercados mais importantes estão lá. Ela foi exigida por mercados, portanto, e, portanto, o professor Joaquim Levy, aí eu entendo de mercado, ele entende de mercado, o ministro de esportes, ele não entende de Olimpíadas. Eu sei que ele salta muito e tal, as pessoas são saltitantes, mas, certamente, é assim que surgiu a lei anti-terror. Ela quase que teve aperfeiçoamentos no Senado e, lamento ser muito desagradável, porque o relator foi senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, que, por de certo, tem perfeito conhecimento do que são atos terroristas. Ok. Lamento. A vida é assim. Agora me perdi. É bom. Enfim, o que eu estou narrando, agora que você perguntou, com tudo isso, com a vitória da direita, é que a decadência da esquerda envolve a inclinação dela mesmo, à direita. O exemplar mais elementar é François Hollande, que a França tem, enfim, infelicidade de ter por presidente. Pensei bem, já teve de Gaulle, já teve Mitterrand, agora tem que, é triste, não é triste? Pois é. Então, é como se os eleitores de António e Daus gostariam, é uma exacerbação exasperada, não é? De Rotary e Modal, não é? Porque os partidos, não só tendem a aparecer-se, eles se fundem. O Daus não previu essa possibilidade. de maneira que partidos de esquerda executam este programa do credo. Eles se assemelham. Se se assemelham, algo vai ocorrer. Ocorre. Chama-se a extrema-direita, o fascismo, o nazismo, o racismo, o autoritarismo. Eu tenho uma lista aqui, mas não dá tempo, basta abrir o Google, não percam seu tempo. Movimento de extrema-direita na Europa, todos, inclusive partidos que já têm representação parlamentar, a Áustria, eles têm o presidente da República, é parlamentarista, mas não se incomodem, não vem aí as eleições. Então, enfim, essa extrema-direita ressurge. E é interessante que na maior parte dos casos, eu me dei a pachorra de notá-lo, porque no Brasil é bem alimentar, ela tem um programa econômico ultraliberal, econômico e social. Cada um cuida de si, que é o que eu gosto mais, porque a self-help é uma ideia notável. Além, é óbvio, o resto, privatização, ok. Interessante, porque se um fascista não deveria ser assim, mas o mundo é diferente. Eu acho que há dois ambientes sociais que propiciam isso, que podem ser aproximados. um no caso europeu é a migração continuada numa era de desemprego muito elevado, não é? Quer dizer, então eu temo, por exemplo, um segundo turno francês com mais nessa vez, uma, Le Pen, é bem provável, só para citar um caso. Quer dizer, você, esse jogo, é um jogo que, como sabemos, se vocês gostam dessa linguagem, o capital faz, não é? Engels percebeu esse jogo numa carta de fim de século, no caso das imigrações para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Jamais se unificará essa classe operária com pessoas falando línguas diferentes, religiões diferentes, etc. e tal. Tinha toda a razão. Só que, evidentemente, aí a teoria da classe unificada dançou. As cartas, às vezes, são melhores que os textos teóricos. Bom, agora bem. Há uma, é, uma outra alternativa é a entrada na política da cidadania dos que dela eram excluídos. E agora sim. Isso ocorreu na Venezuela, no Brasil, no Equador e, é óbvio, na Bolívia, que não tem nada de bolivariana. Que diabos, porra! A Constituição da Bolívia diz que o país é multinacional e multiétnico. É o oposto de uma Constituição venezuelana. Não tem nada a ver. Bolivariano é apenas um termo, perdoe-me, usado por ofender. É uma ofensa. A Bolívia e até os bolivarianos, que não sabem que são, não faz nenhum sentido. No caso brasileiro, o movimento pró-impeachment mostra, nessa ocasião, confronta faces novas e origens diversas que estão envolvidas na vida social. E isso é inaceitável. por aí também surgem movimentos novos, a direita do espectro político que organizam manifestações para o impeachment. Não tem nada contra os movimentos novos, só quer saber a sua origem. Onde é que vem? Como é que é isso? Além do que está nas páginas da internet. As pessoas fazem vaquinha para organizar multidões e impeachment, não brinque comigo. Ok. Então, como é que é isso? Mas você tem, além disso, uma direita própria no próprio contexto dos partidos tradicionais. Eu acho que eu não faço uma homenagem muito grande ao Ronaldo Caiado, o criador, quando deputado, lá, no constituinte da União Democrática, Democrática Ruralista, alguns de seus membros assassinaram sem terra, mas isso é natural. Então, não creio que o senador Renato Caiado, na verdade, que criou essa UDR, se senta mal se disser que ele faz parte desse tipo de direita, não é fato? Ele possivelmente não gostará, porque ele agora é liberal. Bom, isso, outras representações, o partido, o partido, voluntade livre, eu creio, na Venezuela, Venezuela tem uma posição muito fragmentada, ela está unida contra o chavismo, uma coisa, é o seu líder principal, que vai ser possivelmente o presidente da Pôr. Outra coisa é Leopoldo Lopes, que organizou estudantes para movimentos não violentos, porque estudante é mesmo violento mesmo, mas um pouco mais grave que isso. Essa direita é representada, pelo exemplo, para a terrível derrota do referendo do plebiscito na Colômbia e a ascensão política do único, do único, do único presidente da República da Colômbia, e a qual as Farc existem há muito tempo, que foi abertamente, abertamente apoiado pelas Autodefensas Unidas de Colômbia. Estudantes colombianos e colombianas nesta casa podem explicar a você o que significam essas milícias, não é de brincadeira. Então, são ambientes sociais em que se introduzem massas novas, com novas referências políticas que propiciam num contexto de uma democracia representativa fragilizada o surgimento de uma nova direita. O que ocorre com essa direita extrema que surge por aí? É que ela empurra a direita para a direita. Empurrando a direita para a direita. Enfim, então, o partido, quem é o candidato de direita na França? É o mesmo idiota? Perdoem-me, desculpe, eu falei idiota. E agora? Bom, já foi o presidente? Sérgio Sérgio. Ah, sim, o senhor Sérgio Sérgio. Que coisa. É o vendedor de avião, não é bom. Então, o senhor Sérgio Sérgio, ele vai para a direita para agradar a Marine Le Pen. O senhor Orlando vai para a direita para agradar ao senhor Sérgio Sérgio. Não sei se notaram que isto é o aspecto decisivo da derrota da esquerda. É grande, longa e durará muito. Por quanto tempo? Não sei, porque eu não tenho nenhum compromisso com determinismo. Política se faz fazendo. É bom a quem interessar possa, porque tem gente que gosta disso. Quem não gosta, trate de agir. É só isso. Desculpem falar demais. Obrigado, professor César. Passamos agora para o professor Zé Maurício. Bom, boa noite já para vocês. Também queria, como César, dizer que eu fico honrado e muito feliz com o convite de vocês para discutir um tema que, no entanto, é extremamente ingrato, não é isso? A crise da esquerda. Porque, eu não sei o que é pior, discutir conjuntura brasileira hoje ou discutir crise da esquerda, não é? São duas coisas terrivelmente desagradáveis, quase deprimentes e vai por aí. porque a situação é... E as duas coisas, obviamente, estão interligadas. Só que, felizmente, a gente hoje não vai falar de conjuntura, porque é uma coisa que chega uma hora que exaspera. Exaspera também porque eu acho que tem muita besteira sendo dita. Então, crise da esquerda tem a ver com isso também, uma incapacidade enorme de conseguir realmente pensar o que está acontecendo. Por que nós temos tanta dificuldade para pensar o que está acontecendo? É, no entanto, uma boa pergunta. e que eu acho que tem a ver com exatamente o que eu vou tentar discutir aqui, mas avançando para além do diagnóstico do problema, tentando recuperar algumas linhas de força do pensamento da esquerda e projetar em termos de futuro. Qual é o problema, na verdade? É uma concentração enorme no curto prazo. A esquerda não consegue mais sair do curto prazo. Ela vive disso. Ela vive disso? Do curto prazo. Se a gente quiser botar em termos de atuação política, é o taticismo absoluto, elevado à norma de ação. Você pensa no dia de amanhã e não pensa em mais nada. Não é, bom, no longo prazo, longuíssimo prazo, para falar bonito, numa perspectiva longitudinal, de fato, então nem se coloca do ponto de vista da estratégia, inclusive de 10, 20 anos, também não existe. Então a gente vive de tentar apagar incêndio ou tentar dar o pulo do gato, mas numa perspectiva muito restrita. Ora, isso faz também que as coisas fiquem muito circunscritas a possíveis vitórias e derrotas imediatas, o que faz com que a nossa compreensão do processo histórico fique muito limitada. Então eu acho que isso é o que a gente está vivendo no mundo inteiro e em particular nesse momento de uma maneira muito intensa no Brasil, o que faz com que a gente tenha um processo de retroalimentação. A gente vê a história de uma maneira muito restrita, com isso a angústia em relação à derrota fica muito grande, na medida em que a angústia em relação ao presente é enorme, você tem muitas dificuldades para conseguir pensar ao longo prazo. Mas a questão é exatamente como você sai desse círculo vicioso. Para a gente tentar pensar isso, eu vou fazer um percurso aqui um pouco histórico, mas analítico também, para tentar entender onde é que as coisas foram, se complicaram. Porque, na verdade, quando a gente fala de esquerda, a gente não está falando de uma esquerda, a gente está falando de várias esquerdas. porque as perspectivas de esquerda são plurais, têm sido plurais, historicamente as alternativas foram várias, as tentativas de fazer a mudança do mundo em que a gente vive foram muito diferentes. Originalmente, a gente tem lá as duas forças grandes que se debateram dentro da esquerda europeia, à medida que a Revolução Francesa foi ficando para trás, mas as suas questões permaneceram, a gente vai encontrar o que? O marxismo e o anarquismo. São duas alternativas muito diferentes, que, embora compartilhassem perspectivas comuns, tinham visões bastante distintas de como a gente mudava o mundo. O marxismo dando muita centralidade à questão das classes, à mudança da infraestrutura econômica, embora a tomada do Estado fosse importante, porque, a partir daí, se podia deslanchar esse processo, ao passo que o anarquismo enfatizava, sobretudo, o Estado como fonte da dominação nas relações sociais. O anarquismo não chegou nunca a ter uma teoria, propriamente, da história, da sociedade moderna. Tem até alternativas políticas interessantes, como o Proudhon falando da questão da federação, a ideia da construção do poder político de baixo para cima. Nem sempre o anarquismo é completamente contra a autoridade. Isso tem mais a ver com o Bacunin, outros teóricos. O Proudhon reconhece que existe a necessidade de estruturação da autoridade na vida social e que existe uma dialética entre autoridade e liberdade, mas não há uma teoria da sociedade mais ampla. O Proudhon até tentou, mas com muitos limites, a questão da propriedade, essas coisas assim. Quem ofereceu realmente uma teoria à esquerda foi o marxismo. Uma teoria que implicava, aí sim, uma visão uma visão de longuíssimo prazo. Uma visão que tinha uma série de pressupostos, conceitos muito sistemáticos e que, no entanto, acabou, apesar de ter tido muita força organizada o movimento operário, o movimento socialista, o movimento comunista, acabou sendo, digamos assim, para usar um termo que não é o que eu normalmente uso, mas nesse caso faz sentido, falsificada pelo próprio desenvolvimento histórico. O pressuposto básico é que a gente já teria uma simplificação dos antagonismos de classe, os poucos ricos e cada vez mais pessoas vivendo o seu trabalho, assalariados, e que isso criaria uma classe universal que possibilitaria naturalmente, obviamente passando pela consciência, pela organização, a transformação dessa sociedade capitalista numa sociedade socialista. Chegar ao poder por meios insurrecionais ou por meios de eleição seria uma consequência quase que inevitável desse processo, embora não fosse um processo automático, dependência da vontade humana, da organização da classe politicamente, para fazer com que esse processo efetivamente tivesse lugar, mas a tendência histórica estava dada. Esse é um tema muito importante no pensamento do Marx, tendências de desenvolvimento histórico que se desdobram, não automaticamente, passando pela ação humana, mas que tem uma direcionalidade como processo. Um deles é exatamente esse, simplificação dos antagonismos de classe, porque a estrutura social está sendo simplificada. Esse é um tema fundamental no manifesto. Ora, isso não aconteceu, não é? Se a gente sabe que isso não aconteceu, a gente pode até pensar que a maior parte da humanidade é assalariada hoje, é verdade, só que isso não quer dizer que se transformou toda essa humanidade numa grande classe trabalhadora, porque ela é muito diversificada enquanto população assalariada internamente. Então, essa capacidade de unificação política dos trabalhadores em função de um interesse que seria comum não aconteceu e não acontecerá. Talvez, não seja por acaso que o Marx não conseguiu acabar o capítulo sobre as classes no capital, não é? Deixou ele na acabada porque ele reparou que efetivamente as classes médias eram mais complexas do que ele tinha imaginado, não tinham talvez essa tendência a desaparecer. Então, esse é um ponto. Há também a questão, evidentemente, do poder de Estado, não é? A ideia de que você toma o poder do Estado e a partir daí você deslancha o socialismo. Se era exatamente isso que o Marx queria dizer, a gente pode levar horas discutindo, porque a rigor é rigor, o Marx escreveu muito pouco sobre isso, escreveu adotando em parte a perspectiva do Proudhon, mas ele foi lido de outra maneira, ou pelo menos foi praticado de outra maneira, porque o Lênin do Estado e a Revolução emula esse pensamento semi-anarquista e que foi adotado pelo Marx, mas o que o Lênin vai realizar na prática é uma coisa muito diferente, porque os sovietes serão, no final das contas, um instrumento fundamentalmente do partido para realizar o socialismo soviético, ou seja, o sovietes usado de uma maneira que não era exatamente soviética. Há outras questões também que têm a ver com esse processo das tendências, que é a ideia de um colapso do capitalismo possível, ou pelo menos uma putrefação paulatina do capitalismo, na medida em que houvesse uma queda da taxa de lucro, que o Marx identificou com uma tendência histórica que tinha contra as tendências, mas que se afirmaria ao longo do tempo, o lucro, por várias razões que não importa que a gente trabalhar, seria cada vez menor, o que levaria a uma tendência de desinvestimentos, porque o capitalista só investe para ter lucro, ele não investe para produzir nada. Na medida que ele não consegue ter lucro, ele vai parando de investir, isso levaria, talvez não ao colapso completo do capitalismo, mas a uma situação de paralisia da economia. Isso também, ao que parece, não se verificou, apesar desses problemas que o César identificou aí, o capitalismo vai crescendo para outras áreas do mundo e, com isso, ele, apesar de tudo, mantém o seu dinamismo. O Japão, o Japão não cresce, mas o capital japonês vai muito bem, porque ele investe na China, ele investe no Vietnã, ele investe na Indonésia e os capitalistas japoneses estão muito felizes da vida com isso, porque se o Japão cresce ou não, não tem a menor importância para eles, evidentemente. Pois é, isso é bom para a Honda, mas não necessariamente para os trabalhadores da Honda no Japão, não é isso, por exemplo. Então, essa foi, talvez, uma tendência provavelmente falsificada também, que o Marx identificou e não se cumpriu, embora, como o capitalismo ainda esteja em desenvolvimento, a gente tem que sempre deixar a porta aberta para ver se isso não se verifica de fato. Talvez aconteça algum dia. Globalização total do capitalismo, efetivamente, em algum momento, uma incapacidade do capitalismo enquanto o tal se reproduzir. No entanto, ao contrário do que o Marx achava, isso não quer dizer necessariamente que a gente vai continuar numa direção progressista de desenvolvimento histórico. A gente pode ter uma coisa muito pior do que o que a gente conhece hoje, sem querer ser catastrofista, não é? Mas a junção do capital financeiro com os grandes aparelhos estatais mundiais pode estar levando a uma coisa bem mais negativa do que o que a gente conhecia até hoje. não é? Então, esse é um tema das tendências históricas que, embora falsificadas no pensamento do Marx, estruturaram de uma maneira geral o pensamento da esquerda durante o século XX. Estruturaram o pensamento comunista, mas estruturaram também o pensamento socialista, social-democrata. No caso da terceira internacional, essas questões eram fundamentais. A terceira internacional passou a sua história toda falando da crise final do capitalismo. Tem vários economistas dentro da terceira internacional, os soviéticos ficavam vigiando isso para ver quando vinha finalmente a última crise do capitalismo até que veio a crise da União Soviética e a questão se inverteu, porque o que acabou efetivamente não foi o capitalismo, mas sim o socialismo real, não é? Por razões que, enfim, tem a ver com o que a gente vai discutir daqui a pouco, mas eu não vou comentar em muito detalhe aqui, não. Mas a social-democracia também, porque se havia a perspectiva revolucionária, e isso depois vai se transformando um pouco pelo eurocomunismo, que vai tendo uma visão também reformista do processo, dentro da social-democracia há correntes muito fortes que têm como perspectiva um processo de transição que tem a ver com essas tendências de desenvolvimento histórico, que empurrariam a sociedade na direção do socialismo, aumento do tamanho da classe operária, dificuldade do desenvolvimento do capitalismo. A social-democracia europeia, apesar dela ter uma perspectiva eleitoral, reformista, durante boa parte do século XX, teve uma orientação de transformação na direção do socialismo de fato. outras correntes foram, aos poucos, se contentando, isso foi se tornando hegemônico dentro do movimento, em administrar, de alguma maneira, o capitalismo com ampliação de direitos. Mas isso não foi uma tendência absoluta dentro da social-democracia. Desmercantilização da força de trabalho, uma série de estratégias que tinham a ver com essa perspectiva de longo prazo de estabelecimento do socialismo, vigiam dentro da social-democracia. Isso, de certa maneira, foi replicado em uma combinação, às vezes, dessas duas variantes, mas com outros elementos, no chamado terceiro mundo, ou na periferia, na semi-periferia, na África, na América Latina, na Ásia, com movimentos nacionais de libertação que, em grande medida, tinham uma enorme influência da esquerda, da esquerda comunista ou de outros tipos de esquerda, que pensavam essa emancipação do domínio colonial ou semicolonial ou o domínio do imperialismo, cada um definia isso de uma maneira, cada termo desse servia para polêmicas enormes, para as pessoas se matarem, mas a orientação geral era mais ou menos a mesma. Isso, muitas vezes, se vinculava a uma perspectiva também de, no final das contas, você chegar ao socialismo, embora você partisse de um movimento inter-ploriclassista, de alianças mais amplas, que fossem capazes de combater o imperialismo. Nesse sentido, para esses movimentos, aliás, a questão nacional tinha uma importância muito grande, muito grande, durante a maior parte do século XX. Foi muito difícil, inclusive, fazer uma transição que, na verdade, foi incompleta. No Brasil, a gente subiu muito claramente isso, da questão nacional para a questão democrática. Porque é como se a questão democrática já estivesse resolvida também. Você organiza a classe trabalhadora, que é a maioria da sociedade, você vai tomar o Estado e esse Estado vai ser democrático. Então, essa é uma concepção muito corrente dentro dos movimentos comunistas, socialistas e libertação nacional. O que, de fato, se verificou. Foi mais fácil a gente ver processos de independência, autonomização, libertação nacional, do que, propriamente, a democratização do aparelho de Estado, que, no entanto, se a gente pegar na inspiração original dos movimentos de esquerda no século XIX, era uma questão fundamental. Aliás, a própria social-democracia deu uma importância apenas relativa a isso. Claro, tem o corporativismo e como os sindicatos vão participar do exercício do poder, negociando com os partidos e com os governos, mas a democratização do Estado, a sua absorção parcial pela sociedade ou a sua transformação de alguma maneira, em geral, tampouco foi tratada pela social-democracia. durante o século XX, esse foi um tema, digamos assim, secundarizado. Ou o socialismo soviético resolvia tudo, ou os Estados nacionais saíram da luta de libertação nacional, por definição, eram democráticos, porque eles representavam a maioria da população, ou os sistemas eleitorais representativos já eram a solução desse processo no Ocidente, em parte da América Latina, na medida em que você acreditava que a democracia era e deveria permanecer com essa característica. Mas, enfim, de qualquer maneira, o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é que, apesar de tudo, esses movimentos, na sua origem e no seu desenvolvimento, sempre tiveram a questão do longo prazo, ou do longuíssimo prazo, como seu horizonte de desenvolvimento. e isso estava em grande medida vinculado mais do que ao poder político, na estruturação do poder político enquanto tal, à questão do desenvolvimento econômico e da estrutura de classes. Você mudava a economia, você mudava a estrutura de classes e, com isso, você teria uma transformação de longo prazo que levaria a uma sociedade emancipada. Claro, a questão democrática de alguma maneira estava embutida aí, mas isso era mais retórico do que real, porque nem a socialdemocracia com o sistema representativo parlamentar, nem as sociedades soviéticas, entre aspas, que, na verdade, acabaram restringindo o exercício das liberdades políticas, nem os movimentos de libertação nacional, efetivamente, se preocuparam em ampliar a questão democrática, o exercício da democracia nesses diversos países. Então, nós tivemos um avanço enorme do ponto de vista da libertação nacional e, muitas vezes, da reorganização radical da economia, como é o caso da China ou da União Soviética, mas a questão democrática ficou para trás. Isso, na verdade, tem muito a ver com o que aconteceu depois na União Soviética e na Europa Oriental e em vários outros lugares do mundo, onde as populações acabaram entrando em choque com os Estados que, supostamente, as representavam e isso acabou por uma incapacidade pela pressão internacional impedindo mesmo a reforma desses socialismos reais, aquela esperança de várias pessoas, não é isso? Não é do tempo da maioria de vocês, mas alguns se lembram, não, de Rudolfo Bari, por exemplo, o reformismo na Alemanha Oriental para fazer um socialismo democrático a partir dali, mesmo a questão da Tcheco-Slováquia, tem muitos temas aí que a gente poderia explorar, mas isso é porque a União Soviética resistiu ou porque depois a pressão do capitalismo foi muito brutal e não permitiu que as coisas se desdobrassem nessa direção, por exemplo, em 89, na Alemanha Oriental, não é? Mas o fato é que esse ficou sendo um problema não resolvido do ponto de vista do ponto de vista dos movimentos de emancipação. O que aconteceu quando esse negócio todo ruiu? Nós perdemos a perspectiva absoluta do que significa efetivamente história. A gente não fala mais de história, isso não existe mais. História, para a gente, hoje é só o passado. Para os movimentos de esquerda, a história era fundamentalmente o futuro. quando o Fukuyama falou do fim da história, ele depois se corrigiu, disse que não é nada disso, coisa muito mais complicada, no fundo ele tinha um ponto verdadeiro, só um ponto, que era o capitalismo e democracia liberal. Essa segunda parte é que está mais complicada. O capitalismo realmente parece que estamos no fim de esta história mesmo. Qual é a perspectiva que a gente tem de sair do mundo do capitalismo? Quem olha para o mundo hoje diz que o que eu faço? Agora nós vamos ter o capitalismo, nós vamos socializar os meios de produção ou vai ser uma economia diferente? Como? Ninguém tem a menor ideia disso. No máximo, é uma afirmação retórica. Pega essas grandes companhias transnacionais, se a gente tivesse numa perspectiva tipo anos 80, 70, onde essas coisas começaram a acabar, tomamos o poder de Estado e agora vamos resolver o problema da Microsoft, porque nós vamos nacionalizar a Microsoft. Não vamos fazer isso, não é verdade? Não vai acontecer isso. naquela época ainda se falava de IBM, agora a Microsoft são empresas transnacionais enormes que você não sabe, não tem ideias como lidar com esses oligopólios internacionais que atravessam vários Estados e que têm poderio econômico que é muito superior ao poderio econômico da maior parte dos Estados nacionais. Então, essa ideia de que o socialismo viria por esse controle da economia não parece nada simples, parece, na verdade, em larga medida, implausível, se a gente pensar os processos de mudança social como a gente pensava até pouco tempo atrás. Então, a questão da pós-história do Fukuyama lá, de certa medida, é verdadeira no que a gente está falando do capitalismo. Não foi só ele que falou disso. Dentro do campo marxista, a gente tem autores que também levantaram essa questão. Pega o Frederick Jameson. A ideia de que nós vivemos numa história que não tem mais história, não tem mais perspectiva histórica. Por quê? Porque nós não conseguimos ver mais o futuro. É como se o mundo tivesse chegado onde ele chegou e estaríamos, então, na pós-modernidade, porque a modernidade se realizou completamente e a gente não tem a menor perspectiva de sair dela. Se tem uma teoria que era pós-moderna, era o marxismo, não é verdade? Não eram os outros autores pós-modernos dos anos 70, 80. O Marx é que tinha a perspectiva de uma pós-modernidade de verdade. Socialismo era a pós-modernidade. Está escrito lá no Manifesto Comunista o capitalismo, ou seja, a modernidade. Está escrito, não estou eu que estou inventando, não estou interpretando. Está escrito. O que vem depois da modernidade? Socialismo e comunismo. Só que nós paramos na modernidade e ficamos, porque parece que a democracia na melhor das hipóteses, democracia liberal e capitalismo é aquilo com que nós vamos ter que nos contentar. Não é? Então, nesse sentido, o horizonte histórico também encurtou enormemente. O que sobrou para a esquerda nesse sentido? O curto prazo. O curtíssimo prazo, aliás, em geral, no Brasil, agora a gente vive do curtíssimo prazo, não é isso? Tudo é... Por isso que a esquerda está tão histérica também, porque o curtíssimo prazo deixa a gente angustiadíssimo, porque como não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, vive em função dos acontecimentos do momento. E, obviamente, os acontecimentos do momento, neste momento, são os piores possíveis para a esquerda, não é verdade? Então, a coisa fica muito complicada. Qual é o ponto que eu estou querendo fazer com vocês? É que a gente tem que sair disso. É curioso, não é uma coisa óbvia. das razões para isso ter acontecido não são triviais. Por que a gente perdeu a perspectiva histórica? Porque há uma derrota muito profunda, não é? E porque as ideias fundamentais que nortearam o desenvolvimento da esquerda e as suas estratégias políticas se mostraram, ou se mostram, pelo menos hoje, totalmente insuficientes. Teria que ser uma longa discussão para a gente pensar em que medida essas estratégias do século XIX e do século XX efetivamente seriam ou não equivocadas. Elas podem não ter sido equivocadas. Elas podem ter sido meramente derrotadas. Porque isso pode acontecer. Às vezes você pode acertar e, no entanto, ser derrotado de qualquer maneira. Até em futebol acontece isso, não é verdade? Tem time que está jogando melhor e perde, porque o adversário perdeu gols, ninguém sabe por quê, mas você tomou dois gols e perdeu. Na política, às vezes, é assim também. Isso tem a melhor estratégia, repassou, mas deu errado. Historicamente, pode ter acontecido isso. Por exemplo, um autor insuspeito, Tom Antônio Guilherme, lá no Estado, na ação e a violência. O que ele discute? Se tivesse tido alguma coisa parecida com uma revolução na Alemanha, lá por 1918, entre 1918 e 1919. O mundo seria absolutamente diferente, não é verdade? Teria sido uma história, a social-democracia alemã, junto com os KPD chegando ao poder na Alemanha em 1820. Juntava a Áustria com aqueles austro-marxistas lá, teria sido uma coisa totalmente distinta. se há contingência na história, obviamente, essa é uma possibilidade. E eram as forças na Europa mais organizadas, com mais capacidade de estratégia e de administração numa transição para o socialismo. Os bolcheviques lá, a social-democracia alemã, e o KPD queriam se matar de qualquer maneira, social-fascista, esquerdista, elas gostavam de se xingar e eventualmente se matar também. E os austro-marxistas, que também tinham partido extremamente organizado, podia ter dado outra coisa. Então, eu não sei se estava sempre errado, se é um debate que vale a pena, mas não é o que eu estou propondo fazer aqui com vocês, mas o fato é que hoje a gente pensar as estratégias que se tentou naquele momento, certamente não nos levaria muito longe. Agora, eu acho que é positivo a gente começar a tentar, apesar de tudo, a repensar o que significa estrategicamente, no longuíssimo prazo, e no longo prazo, lidar com essas questões. Porque senão não tem jeito. A gente fica preso no curto prazo. Eu diria que parte dessa derrota da esquerda latino-americana no momento que a gente está vivendo tem a ver com isso, com essa dificuldade de pensar ao longo prazo. Porque você esgota as suas armas. Quando você pensa só ao curto prazo, você queima todos os seus cartuchos muito rapidamente. Até porque a necessidade de estar no poder para realizar o curto prazo se torna uma coisa imensa. Se você só tem aquele programa pequenininho para ser realizado no curtíssimo prazo, você precisa fazer aquilo de qualquer maneira, porque o longo prazo não está no teu horizonte. Então, todas as batalhas são decisivas. E nem todas as batalhas são decisivas. Algumas batalhas você perde, outras você ganha. O que importa é como é que isso se põe dentro de uma estratégia mais ampla. E a gente tem muita dificuldade de pensar isso hoje em dia. Então, para fazer um exercício aqui, relativamente rápido com vocês, eu vou tentar sugerir que existem fundamentalmente, digamos assim, porque nos interessa aqui, não é minha intenção esgotar a discussão. Isso aí é uma coisa bem mais complicada, mas para o nosso debate aqui, eu vou tentar sugerir que existem três tendências muito importantes no mundo contemporâneo e que a gente tem que lidar com elas se a gente quer pensar uma perspectiva emancipadora. Ou socialista, ou comunista, alguma coisa que vá por aí. A primeira delas é mais simples. e menos desafiante. E com ela, a esquerda mais ou menos consegue lidar, embora não seja muito claro qual é a produtividade disso, para sair da modernidade. Que é a questão da multiplicação de demandas por direitos. Direitos surgiram inicialmente na modernidade, vinculando-se à ideia de cidadania civil e política, mas, ao longo do desenvolvimento da modernidade, a gente foi vendo emergirem outras demandas por direitos. Direitos sociais, hoje que a gente chama de direitos difusos, direitos sexuais, reprodutivos, e parece que esses direitos não terminam de se multiplicar, não é isso? Essa é uma tendência muito clara do mundo que a gente vive. Com essa tendência, mal ou bem, a esquerda sobre se virar, porque são demandas imediatas, em geral, dos movimentos sociais. Pode conseguir realizar algumas dessas demandas, pode não conseguir realizar, mas o tema fica na agenda de uma maneira mais ou menos evidente. Outras duas tendências são mais complicadas. Quer dizer, há uma outra na qual, que eu já mencionei aqui, mas que eu não vou elaborar muito, não, porque eu acho que do ponto de vista estratégico, não é que ela seja secundária, mas ela não se põe de uma forma imediata, que é exatamente essa questão do que o Marx chamava de concentração e centralização crescente do capital. está lá no capital, ele identifica essas tendências, é uma coisa mais do que evidente no mundo que a gente está vivendo, não é isso? O capital está cada vez em menor número de mãos e, ao mesmo tempo, cada vez mais concentrado em determinadas empresas. Isso é quase que uma obviedade do mundo que a gente está vivendo. De vez em quando, a gente tem um surto, como a gente teve lá pelos anos 70, 80, de pequenas empresas aparecendo em algum ramo fundamental da produção, que, no caso, esteve associado à terceira revolução científica e tecnológica. Mas a tendência, depois, é que haja também concentração e centralização do capital nessas novas áreas de acumulação e desenvolvimento tecnológico. Então, no longo prazo, está presente, essa é uma tendência que o Marx identificou e acreditava que, em grande medida, ela é que nos dava a direção da história. Socialização natural dos meios de produção. Eu mencionei duas tendências inicialmente, mas essa aqui, de certa maneira, é até mais central no pensamento do Marx. E está vinculada àquela primeira de simplificação dos antagonismos de classe. Por quê? Porque, na medida que você concentra e centraliza o capital, o resto todo das pessoas vira simplesmente trabalhadores assalariados. Aí se termina lá aquela famosa parte do capital com a frase conhecida, não é isso? Sou a hora da propriedade privada, os expropriadores serão expropriados. expropriaram todo mundo, viraram uma minoria, agora vão dançar, porque a classe trabalhadora universal vai socializar esses meios de produção. A política entra para realizar isso. A política entra para realizar isso. A política não tem propriamente autonomia no pensamento do Marx, nesse sentido. Ela é um instrumento para você organizar a socialização dos meios de produção, o que permite, finalmente, a universalização, a individualização de cada um da espécie humana. Então, seu humano, eu não vou desenvolver esse tema. Ele é real no pensamento do Marx, mas eu acho que um dos problemas do pensamento socialista no século XX foi exatamente ter se concentrado excessivamente nisso. E o resto vindo um pouco a reboque. Está aí, evidente, capital financeiro ainda por cima, levou isso aí por cima, juntou, centralizou mais. Então, é um processo que está em curso em que complica tudo. Complica tudo por quê também? Porque a gente acaba caindo no que a gente pode chamar, não necessariamente, aliás, no regime político de democracia liberal, mas sim numa oligarquia liberal avançada, que também já não é mais essa democracia liberal. O que você pode ter? Eleição, você pode ter até espaços de debate público relativamente abertos, embora com uma mídia altamente concentrada, mas de fato as eleições não significam nada. O Estado se autonomiza em relação à sociedade, você tem elites políticas que estão lá por cima administrando as coisas, e isso está vinculado também ao desenvolvimento próprio dessa concentração e centralização do capital que tem a sua principal expressão no capital financeiro. O que isso tem a ver com democracia liberal de fato? Muito pouco no final das coisas. Eu não estou dizendo que a gente está vivendo nesse mundo, não, mas que a gente vê tendências fortes, nesse sentido, eu acho que a gente vê os Estados Unidos, então, chamar os Estados Unidos de democracia hoje é uma coisa muito complicada, é uma oligarquia de ricos que controla o Estado e que concentra os meios de comunicação. Então, nós estamos lá em uma possibilidade muito clara de passar de um momento de democracia liberal, que talvez tenha sido efêmera, por uma oligarquia liberal avançada, continuamos vivendo no mundo liberal, mas não necessariamente será mais um mundo liberal democrático, independentemente de você ter representação e eleições. São coisas que não estão realizadas, mas que estão no horizonte. O que isso tem a ver com a ideia de tendências que eu estava levantando? Tem a ver com o fato que, embora você tenha essa concentração e centralização do capital, um dos movimentos fundamentais, históricos, que vem se desdobrando hoje em dia é exatamente essa concentração de poder no Estado e a sua autonomização em relação à sociedade. esse é um Estado cada vez mais forte, com mais capacidade de intervenção na vida social e cada vez mais autônomo em relação à população. O neoliberalismo supostamente diminuiria o tamanho do Estado, mas não é isso que acontece. Ele saiu de algumas regiões onde ele era muito importante, em particular a zona da produção. mas desregulamentação é uma palavra que, aliás, foi muito mal utilizada e nos confundiu muito porque o Estado não desregulamentou nada, não aconteceu nenhuma desregulamentação. O que a gente tem hoje é o quê? Outras formas de regulamentação da vida social e, inclusive, da economia. Quando a gente fala no mercado de trabalho, não sei o que a gente acredite, ao contrário do que o Seda estava dizendo aqui, que o liberalismo é natural na vida social, tudo a ver que a gente tem um mercado de trabalho estabelecido. Por mais liberal que ele seja, o que a gente tem é o Estado regulando o funcionamento das relações de trabalho de uma forma estritamente liberal. Não há naturalidade no funcionamento do mercado liberal. O mercado liberal, em grande medida, é instituído pelo Estado. É função da atividade estatal estabelecer diversas formas de mercado. Para pegar um exemplo muito básico, mas que, na verdade, ficou muito confuso por aí durante os tomos desregulamentares não está se regulamentando nada, está regulamentando de outra forma. Se a gente pegar várias zonas da vida social, a penetração do Estado é enorme, na intimidade, na educação, na ideia da formação do cidadão ou do trabalhador. Cada vez mais há áreas de atividade do Estado onde a gente vê a sua presença com mais força, com o cuidado de anotar duas questões que não podem ser esquecidas para a gente também não fazer um conceito de Estado que seria anacrônico. Não é o Estado liberal do que a gente está falando. Quando eu estou falando aqui de um Estado cada vez mais forte, esse é um Estado cada vez mais forte para dentro da sociedade e para fora do seu território nacional, porque é um Estado que está baseado fundamentalmente em alianças com outros agentes. Claro, a gente podia chamar o Gramsci aqui como uma inspiração, em parte é verdade, mas é até mais do que isso. vocês já leram, devem ter lido em algum momento da história acadêmica de vocês, o livro do Michael Mann sobre a fonte do poder social, onde ele vai discutir o poder infraestrutural do Estado. Em vez do Estado de esporte, que vem de fora e da porrada, simplesmente, você tem um Estado que governa a sociedade pela aliança que ele faz com a sociedade. Pode ser com o Sebrae, pode ser com a TV Globo, pode ser com o Sindicato, pode ser com a Associação de Moradores, pode ser sei lá com o quê, não é isso? Mas ele está, a vida social está toda implicada na atividade do Estado, mas não no Estado que existe isoladamente lá em cima, mas nas suas alianças com outras agências da sociedade. A conversa do Foucault é muito parecida também com isso. O Foucault está dizendo mais ou menos a mesma coisa, embora ele queira ser muito original, diferente, às vezes até é, mas ele está falando é isso, que você tem uma governamentalidade, que você tem uma disciplina, só que ele quer negar o Estado para poder brigar com os marxistas, mas o que ele mostra sempre, no final das contas, é que o Estado está envolvido em todas essas operações, ele não é externo a elas, às vezes ele não é o principal, mas ele está sempre de alguma maneira vinculado nessa rede de relações políticas e de governamentalidade que disciplina a população, o que ele vai chamar da imposição da norma social. Isso se ampliou enormemente à medida que a modernidade foi avançando. Mas se ampliou também para cima, porque essa ideia da soberania nacional foi perdendo força e os vínculos dos Estados entre si aumentando, então eles governam hoje o mundo através de alianças entre si, mas também com agências que são para-estatais. A gente pode mencionar, obviamente, as Nações Unidas, mas eu diria que o grande fenômeno hoje mundial, global, é exatamente o papel cumprido pelo Banco Mundial nesse processo. Não acontece nada hoje no mundo, sei que o Banco Mundial não tem uma presença decisiva, não é pondo mais dinheiro, não. Esse é o velho Banco Mundial que financiava infraestrutura pelo mundo. Hoje o Banco Mundial financia política pública, governamentalidade, disciplinarização das populações. É isso, até a gente, lei seca, todo mundo gosta, mas se ela está no mundo inteiro, por quê? Não é só por causa dos evangélicos aqui no Brasil que votaram essa lei. está aqui porque isso é uma política global de diminuição, de administração da vida, diminuição de acidentes, diminuição dos custos da saúde, função dos acidentes, essa coisa vem num pacotão geral. Pode ser bom ou pode ser ruim. A gente pode sempre discutir o que essas coisas significam, mas elas não vêm inocentemente, não é verdade? Eu não estou dizendo que tudo é ruim, não. Não estou dizendo que é tudo ruim, não. Eu estou dizendo que há governamentalidade e que há uma imposição de cima para baixo em larga medida, mas em diálogo com a sociedade do que são políticas gerais que têm a ver com esse fortalecimento do Estado e a sua penetração em cada vez mais áreas da vida social. E, ao mesmo tempo, autonomização em relação à cidadania e, em geral, autonomização também em relação ao que são as organizações populares. no Brasil, tentou-se até fazer um vínculo com a Constituição de 88, os conselhos participativos, depois veio a questão do orçamento participativo, mas eram coisas muito limitadas e, curiosamente, quem começou, em parte, a deixar legislado não os conselhos, mas as outras coisas mais societárias foram os próprios governos do PT, porque essas coisas foram sendo tratadas como acessórias. Aí tem uma longa discussão sobre o papel dos conselhos, da Constituição, as conferências nacionais, mas, enfim, não quero entrar muito por aí, não. Vamos pegar a questão das tendências, porque a gente sempre volta para a conjuntura para discutir a imediaticidade da história do Brasil, e não é isso que eu estou propondo a vocês. Uma outra tendência que, no entanto, a gente identifica, que é paralela a essas anteriores que eu mencionei, e que é muito importante, tem a ver também com, ao mesmo tempo, uma autonomização cada vez maior dos indivíduos nas sociedades do que a gente vive. Por que isso acontece? Isso tem muito a ver com, em parte, até o fortalecimento do mercado, no sentido que os indivíduos ficam mais atomizados, e eles vão perdendo seus vínculos sociais, você não tem mais relações pessoais, nenhuma, praticamente, de dominação no mundo. Isso é uma coisa do passado. A gente estava discutindo aqui outro dia a questão da referência, tem a ver com isso. as pessoas se compreendem como indivíduos, se relacionam autonomamente, se afirmam como indivíduos, em princípio iguais, a única coisa que importa é o dinheiro, não é isso? Mas tem a ver também, em parte, com o papel do Estado e da própria globalização, e com a comunicação, fluxo de comunicação, que independentizam as pessoas dos seus vínculos imediatos, culturais, de identidade, possibilitando outras construções, mas também, do ponto de vista do funcionamento do Estado, uma ampliação, não da cidadania no sentido forte do termo social, esse tipo de coisa, mas o fato de que dentro do território do Estado Nacional, e em parte, até globalmente, embora a força de trabalho seja muito controlada, evidentemente, você tem um sujeito que tem completa autonomia em relação a qualquer outro aparelho de socialização e de controle que possa ter poder sobre ele. Hoje, os indivíduos, nesse sentido, são muito mais separados, muito mais autônomos, e, no certo sentido, também, a palavra é forte, mais socialmente livres. Não são politicamente livres, mas socialmente são livres. Porque ninguém consegue exercer um controle tão direto sobre eles, embora o esforço do Estado seja o tempo todo para tentar estabelecer mecanismos que possibilitem retomar esse controle. Então, em grande medida, eu diria, uma contradição fundamental do nosso tempo é essa, esse fortalecimento de um Estado ampliado, baseado em alianças, e, ao mesmo tempo, por outro lado, uma autonomização enorme desses indivíduos, que, no entanto, não são indivíduos necessariamente individualistas. A gente sempre pensa num indivíduo individualizado como um indivíduo individualista. Não, ele pode ser um indivíduo preocupado com as questões sociais, ele pode ser um indivíduo engajado e, no entanto, ele se compreende na sua absoluta singularidade. Quem faz o argumento nessa direção um pouco é o Danilo Martucciar, não é isso? O singularismo das sociedades contemporâneas. A gente não pode exagerar isso muito demais, tem que tomar cuidado para não cair na teoria da modernização mais uma vez, mas que essa tendência está aí, está, eu acho, que explica, inclusive, boa parte dos fenômenos políticos contemporâneos. Aliás, eu diria que a tensão entre esses dois movimentos está na base de muitas das coisas que a gente está vendo no mundo hoje. Um Estado que se autonomiza em relação à população, ao mesmo tempo que se fortalece, os partidos sendo capturados muito fortemente por essa lógica estatal, em vez de representar a sociedade e servir como instrumento de mediação, eles se fortalecem no sentido de ser parte desse Estado, e ao mesmo tempo você começa a ter uma sociedade altamente individualizada com poucos vínculos coletivos, inclusive de classe, que estão aí querendo participar de alguma maneira, mas sem saber como, porque o vínculo que existia, pelo menos limitadamente, através da representação, através de outros mecanismos desse indivíduo com o Estado, desapareceu. É como se a gente vivesse um mundo que está se abrindo em dois direções muito incompatíveis. O livro do Garrapó é um pouco essa discussão, vocês conhecem o livro dele sobre os juízes na França. O que acontece? Por que o judiciário começa a ficar importante? Porque acaba que o judiciário às vezes é o único vínculo que o cidadão tem de fato com a República afora e votar. Aliás, em partidos com os programas ele não consegue às vezes distinguir. Então, há esse problema, digamos assim, toqueviliano de uma autonomização total da vida social. Não é o totalitarismo, ao contrário do que os teóricos dos anos 20 e 30 diziam que está gerando isso, não. Na área, a gente pensava que o nazismo e a União Soviética geravam isso. Quem está gerando isso é exatamente esse movimento curioso de autonomização social com descolamento do Estado e, no fim, da capacidade dos aparelhos de mediação entre essas duas realidades. O que isso quer dizer, para não me alongar demais também? Em relação a perspectivas estratégicas de um pensamento ou de uma prática emancipadora. A gente pode ter a solução anarquista que está corrente por aí, não é isso? Esquece o Estado. Vamos agora organizar pela sociedade porque esse Estado já foi. Pode ser até que o... como é que é o nome dele? Os anarquistas lá do século XIX estivessem errados, não é isso? O Bakunin estivesse errado que o Estado não era o grande aparelho de poder e dominação, mas hoje ele teria se tornado o grande aparelho de dominação. Então, como você não tem também como destruir ele, como é que você vai destruir esse Estado se ele é cada vez mais forte? Alguém imagina a possibilidade de uma insurreição em qualquer país do mundo para derrubar o Estado hoje? Isso não é o Estado do século XIX, não é o Estado que os bolcheviques derrubaram, não é isso? Não é o Estado onde aconteceu a Revolução Chinesa, que era um Estado que estava se dissolvendo. Os Estados hoje só se dissolvem quando tem interferências dos poderes capitalistas liberais externos. Olha lá, Líbia, o que aconteceu ou a Síria? Não é porque tem insurreição interna. Porque se esse Estado quiser e ele não for, digamos assim, atrapalhado ou destruído por forças externas, ele vai ter uma capacidade de repressão incomparavelmente maior do que os Estados do século XIX tinham. Hoje é fácil para um Estado dizimar a sua população, o que não era possível, apesar de serem Estados mais despóticos, no século XIX. Se pegavam um fuzil, não é isso? Uma pistola, você conseguia lutar contra um exército. Hoje em dia, você vai lutar contra um exército como? A desproporcionalidade de forças é absoluta e total. É difícil mostrar o futuro que é o futuro? Não, 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 não. Tem futuro, mas não está bom. Mas o futuro é exatamente essa questão. O que eu estou mostrando é o futuro. Não, o Estado é forte. A gente começa identificando a realidade, não é isso? O diagnóstico tem que ser feito. Porque se não, a gente fica com a ilusão de que está fácil. e não está fácil. Esse Estado é muito forte, o capitalismo é muito forte e eles estão se fundindo com uma tendência forte, global, de estabelecimento de uma oligarquia liberal avançada, para além da democracia liberal. É isso que a gente está vendo. E o que é pior, quando aparece democracia, é da direita na Europa. Isso aqui é o mais complicado. Quando aparece alguma coisa que ainda sobra de democracia, ganha a extrema direita. Mas, enfim, contradições do mundo em que a gente vive, que representam os trabalhadores europeus hoje, a extrema direita, não a esquerda. Lamentável, mas é a realidade, é assim. Eles são conservadores, porque eles não ganham. Seria uma boa discussão se eles são conservadores ou não, mas... não ganham nada. O tempo que ganham são os trabalhadores chineses e os rios. E com a classe europeia, está há décadas... Estão que estrague nada. Sim. Mas não é que eles sejam conservadores. Aí é uma boa discussão, né? Tem tendência de voltar. Mas deixa eu pegar essa outra ponta, porque senão eu me perco aqui, eu não termino a minha discussão. A minha questão, fundamentalmente, é o que fazer com essa outra tendência. porque essa é a tendência que hoje, que se afirma como uma tendência emancipatória, que é essa possibilidade de organização diretamente pela sociedade. Os anarquistas estão apostando nisso. Pensem bem, todas as teorias que nas últimas décadas tentaram lidar com a possibilidade de emancipação, afora na América Latina, onde não teve muita teoria, na verdade, a maior parte dos autores apostaram radicalmente nisso, de uma forma mais fluida, o anarquismo, saindo de dentro do marxismo, o negre e aqueles que concordam com ele, mais recentemente, algumas variantes do marxismo francês. Porque o que tem de pensamento da novidade é isso. Não tem quase mais nada. Porque na América Latina, na verdade, o que a gente fez? O PT, até originalmente, foi uma aposta nessa direção, organização autônoma dessa sociedade. O que o PT fez já nos anos 90, particularmente quando chegou ao poder? Voltou para uma política totalmente estatalista. Recuperou a tradição da esquerda latino-americana, que era profundamente estadocêntrica. Foi isso que o PT fez. com alguma tintura social-democrática. Eu acho que é mais uma política social-liberal do que social-democrata, porque é mais política focalizada e setorial do que política universal. Mas voltou a grande tradição da esquerda latino-americana e global, que é centralizar a sua ação no Estado. Se pegar o PC do B é mais ainda, porque eles acham que a gente vai fazer o que a China fez. De alguma maneira, isso está no horizonte. Você privilegia a questão nacional, porque na prática é isso. a questão nacional subordinada à questão democrática. Na prática, é isso, claro. Não é que as pessoas não estejam defendendo a democracia liberal e, às vezes, até mesmo a democracia participativa. Mas, na hora de construir alianças e de construir políticas, o que foi privilegiado é a constituição do Estado e uma tentativa de desenvolvimentismo nos anos 50, 60. A questão democrática foi secundarizada. não se fez o menor esforço para democratizar o Estado de verdade. Isso não aconteceu. A esquerda latino-americana, em alguns lugares, tentou isso. Em parte, na Venezuela, ainda que de cima para baixo, o que dá sempre problema, porque se democratizar de cima para baixo é quase que uma contradição em termos. Na Bolívia, esse processo avançou, mas foi capturado de novo pela cúpula do mais. na Argentina não houve nenhum esforço nessa direção. Então, eu não estou querendo aqui defender um anarquismo ou uma política de radicalização apenas da autonomia, dizendo que o Estado não tem nenhuma importância. Não é isso que eu estou tentando dizer. O que eu estou tentando dizer é que, do ponto de vista dos processos de longo prazo, o que importa fundamentalmente é como é que a gente reestrutura a questão democrática. e mais, em grande medida, talvez a gente tenha que pensar, isso é um fenômeno, uma questão mais geral, mas que se aplica, eu diria, a América Latina e o Brasil, que essa questão da democratização tem que passar em boa medida por fora do Estado. Por fora do Estado. Essa é uma discussão que, por exemplo, na Espanha aconteceu agora, em relação ao papel do Podemos, em relação ao papel dos movimentos autonomistas, em relação ao papel do 15M. Como é que você organiza esses movimentos? É para você chegar rápido ao Estado e controlar o Estado? No Podemos, havia pessoas que pensavam, como o Pablo Iglesias, que tinha que aproveitar aquela oportunidade histórica que o sistema político estava claudicante, que se perdesse aquela oportunidade, como perdeu, por isso que eles agora dizem que a perspectiva é de longo prazo, estava complicado. Mas havia gente que dizia que essa não é a estratégia fundamental, tem que acumular na sociedade. O governo sempre falava esse tipo de coisa, pode ser que ele fosse uma voz. Mas é por dentro, porque ele está vindo por dentro do partido. Mas tem toda uma discussão, mesmo se a gente pegar outra pessoa, o Corbyn na Inglaterra, você tem toda uma discussão diferente. Mas a minha questão é essa, tem duas tendências grandes hoje. A estratégia da esquerda latino-americana, eu diria que não privilegiou a questão democrática, no longo prazo e com uma perspectiva estratégica. Mas essa é a única possibilidade da gente conseguir avançar, sem acabar, no final das contas, sendo de novo capturado por um poder estatal que está se fortalecendo e que tem sua lógica própria e que não é favorável em si à democracia. Não estou dizendo que o poder estatal tem que ser um inimigo fundamental, que não há nada a ser feito com ele. Não é isso. mas dentro de uma combinação entre questão nacional, questão do desenvolvimento e questão dos direitos e da democracia, se a gente pensar as grandes tendências de longo prazo que estruturam o nosso mundo contemporâneo, o que a gente tem que privilegiar é este segundo binômio. Porque, do contrário, vai ser derrota atrás de derrota. Porque, inclusive, a capacidade de organização autônoma da sociedade tem de se desfazer. Essa é uma discussão, curiosamente, que vem na esquerda brasileira desde os anos 60. Sumiu. Mas a gente vê que ela permaneceu de uma maneira não articulada na cabeça das pessoas. E eu acho que nós acabamos pagando em grande medida o preço por isso. O governo Dilma, eu acho que é a prova final dessa questão. Mas ela vem, para usar uma velha metáfora, são mortes que pesam sobre os vivos. Então, eu acho que a gente tem que voltar a debater isso. Mas, não pensando apenas nas questões imediatas. não é só o golpe de 2016 que importa para a questão democrática. É como a gente muda isso a partir da auto-organização da sociedade e que aparelhos democráticos na própria sociedade é preciso construir para além também do anarquismo para a gente poder fazer política emancipatória nos próximos 10, 20 anos. Porque, antes disso, eu acho que não vai acontecer nada de muito bom, não. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto